Quando eu te olhei, eu percebi Algo me disse que você não estava mais aqui Eu te beijei, você tentou sorrir Mas veio só pra me dizer que precisava ir Quando eu te vejo, meu olhar insiste em te seguir E ainda penso e faço coisas pra te seduzir Quando eu te vejo, ainda vivo tudo que eu vivi O mesmo amor que eu senti quando te conheci Eu te esperei, eu me iludi Mesmo depois de te perder, eu não me convenci Já te liguei, só pra poder te ouvir Não sei se quero te esquecer, nem se vou conseguir Quando eu te vejo, meu olhar insiste em te seguir E ainda penso e faço coisas pra te seduzir Quando eu te vejo, ainda vivo tudo que eu vivi O mesmo amor que eu senti quando te conheci Quando eu te vejo, meu olhar insiste em te seguir E ainda penso e faço coisas pra te seduzir E ainda penso e faço coisas pra te seduzir Quando eu te conheci Quando eu te conheci, quando eu te orei Quando eu te orei, eu percebi Algo me disse que você não estava mais aqui Porque eu te vejo, ainda vivo tudo que eu te conheci E ainda penso e faço coisas pra te esquecer E ainda penso e faço coisas pra te voir Eu te vejo, eu te vejo